Tô precisando de um tempo pra pensar no nosso amor Se já acabou Já está fazendo um mês que a gente não se vê Cadê você? Quando eu paro pra pensar nos momentos de prazer Na vontade de chorar, só de imaginar Em te perder Volta Eu só preciso estar perto de você Volta amor Volta Está tão frio sem você pra me aquecer Volta amor Bonito gente Que clima gostoso Agora quero ver todo mundo com medo Vamos lá? Tô precisando de um tempo pra pensar no nosso amor Se já acabou Já está fazendo um mês que a gente não se vê Cadê você? Quando eu paro pra pensar nos momentos de prazer Na vontade de chorar, só de imaginar Volta 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 Eu só preciso estar perto de você Volta amor Volta Volta Tô precisando de um tempo pra pensar no nosso amor Volta 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 Eu só preciso estar perto de você Volta 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 Eu só preciso estar perto de você Volta amor, volta Está tão frio sem você pra me aquecer Volta amor, volta Eu só preciso estar perto de você Volta amor, volta Está tão frio sem você pra me aquecer Volta amor, volta Eu só preciso estar perto de você Volta amor, volta Está tão frio sem você pra me aquecer Volta amor, volta Eu só preciso estar perto de você Volta amor, volta Eu só preciso estar perto de você Volta amor, volta